Ribeirão começa a regularização fundiária em comunidades antigas da cidade. O desafio para a Prefeitura agora é evitar que novas invasões aconteçam e também pensar no impacto que a ação terá no desenvolvimento urbanístico. A primeira comunidade a ser regularizada é a Vitória, no Jardim Aeroporto. 117 famílias se tornarão proprietárias do imóvel em que moram, com direito à documentação e toda a infraestrutura, com energia elétrica, água e esgoto. Nós ser donos da casa própria, que coisa que a gente nunca pensamos, e agora saiu essas casas, é um sonho realizado. Estamos muito felizes, sim, com certeza. Prazer a Deus, primeiramente, e o povo que está com esse trabalho conjunto com a gente. Agora nós vamos ser donos, graças a Deus. Você não imaginava? Não, não imaginava, não. Agora imagino, sim, vai dar certo. Ribeirão tem cerca de 96 favelas e dessas, 50 passíveis de regularização. Quatro passarão pelo processo até o fim do ano, em parceria com o programa estadual. E seis, em 2023, com a ajuda do governo federal. Grande responsabilidade da prefeitura, empregar bem o dinheiro recebido e atender, por agora, 1.500 famílias no total. Do Jardim Aeroporto, que é a comunidade Vitória, já está no cartório, já no cartório de registro de imóveis, nós acreditamos que até outubro nós consigamos entregar as matrículas, que são os títulos de propriedade para essas pessoas. Paralelo a isso, nós estamos já lá nessa comunidade também, com as reformas nas casas, e no ano que vem nós vamos fazer a melhoria, a questão de água e esgoto, ligando toda essa comunidade na nossa rede de água e esgoto do Saerp. Paralelo a isso, as famílias terão melhorias nas casas das comunidades em que o processo de regularização fundiária estiver mais avançado. É uma ação do Estado que pode contratar os próprios moradores para trabalharem na obra, como pedreiros e pintores, por exemplo. A casa da Ana passa pela reforma e já ganhou cara nova. A gente desanima quando a casa está tudo mal feita, como que vai pintar, fazendo muitas mudanças aqui, a gente vai ficar muito feliz, alegre de todo mundo. A Prefeitura tem agora o desafio de evitar novas invasões pela cidade, porque a regularização fundiária só será feita em comunidades criadas antes de 2016 e em áreas que se enquadram na legislação. Por conta disso, a fiscalização será ampliada para evitar assentamentos irregulares. Um recado para as pessoas é, não invadam áreas públicas agora, porque nós não vamos conseguir regularizar. Nós estamos fazendo essas comunidades porque elas enquadram em lei federal. Então, daqui para frente, a gente não consegue regularizar comunidades estabelecidas agora. É importante falar isso para a população. Nós estamos obedecendo o que diz a lei e nós estamos investindo pesado para que dê condições de habitabilidade para essas pessoas. Ações importantes, mas que na prática precisam de muito mais. O alerta é do advogado especialista em direito público. Não basta só regularizar. É preciso pensar nas condições que as comunidades terão para se manter depois. A questão da ligação ao saneamento básico, a ligação à energia elétrica, tudo isso pode, inclusive, encarecer a vida dessas pessoas que hoje estão na absoluta informalidade. Mas é muito importante que a cidadania venha acompanhada dessas responsabilidades. Então, as medidas protetivas, a rede social capaz de amortecer esses impactos deve ser pensada em conjunto com a regularização fundiária dessas comunidades. E o impacto no desenvolvimento urbanístico é outro ponto importante para ser pensado. Citando um exemplo, se um loteamento for feito no entorno de uma dessas comunidades, a ideia de se pensar num poço de água que vai abastecer, não deve abastecer só o loteamento. E também não deve mais só abastecer o que já existia de regular no seu entorno. Ele vai ter que contemplar cada unidade dessas comunidades que agora estão regularizadas. Então, o planejamento urbano, ele sofre esse impacto de precisar olhar para essas pessoas que até então estavam invisíveis. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com o advogado doutor Álvaro Gradim. Doutor, os projetos que nós vimos aí nessa reportagem da Gislene são interessantes. Agora, como garantir que isso não incentive ainda mais novas invasões de terrenos diárias em Ribeirão Preto? Uma ótima tarde ao senhor. Olá, boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Como bem disse o vice-prefeito, Daniel Gobbi, essa regularização está sendo feita com fundamento numa lei federal, que é a Lei do Reúrbia 13.465, e ela estipula um marco temporal, que é o dia 18 de dezembro de 2016. Todas as ocupações irregulares e parcelamentos não aprovados feitos posteriormente a essa data não são passíveis de regularização. Então, se isso for bem informado à população, certamente inibirá outras ocupações irregulares. O impacto das favelas na condição de vida das pessoas e também no urbanismo das cidades é imenso, né doutor? Sem dúvida. A favela acaba implicando em vários aspectos, tanto para os moradores que não serão servidos pelos serviços públicos disponíveis, quanto para os não moradores que são obrigados a passar por aquela localidade. Você veja bem também que isso tem um impacto negativo psicológico das pessoas que também moram ali. Existe a teoria das janelas quebradas, que diz que quando uma quebra ou um defeito não é imediatamente regularizado, isso estimula outras quebras e defeitos, nivelando por baixo toda a ação humana naquele local. Então, é preciso que isso seja rapidamente solucionado pelo poder público daquela localidade. É possível, Ribeirão, dizer que tem 100% de saneamento quando ainda existem favelas e comunidades na cidade? Não, de forma alguma. Você verifica que, havendo impossibilidade de prestação de serviço público naquela localidade, principalmente do esgoto, nesse caso, não se pode dizer que há 100% desse serviço prestado. Isso implica não só uma poluição daquele local, como todo o entorno onde esse esgoto não tratado vai influenciar. Regularização fundiária vai muito além de apenas dar a escritura ali para esses moradores, né, doutor? Sem dúvida. A regularização fundiária, ela é apenas o primeiro passo da pirâmide de Maslow, né, que estipula uma série de critérios para a regularização humana e a felicidade das pessoas. A segurança jurídica que isso implica hoje no nosso atual sistema jurídico vigente, ela dá segurança para as pessoas de que ela não vai ser expulsa daquela localidade, de que qualquer pessoa que invada aquela localidade estará cometendo uma irregularidade, mas existem uma série de outros critérios da pirâmide de Maslow que precisam ser atendidos, né? E isso, a partir de então, é com as pessoas que ali residem e têm essa segurança jurídica estabelecida. Doutor Álvaro Gradinha, advogado, sempre bom contar com as explicações do senhor aqui, o entendimento. Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço.